Olá, você que acompanha as redes sociais do portal AM1, nós voltamos ao vivo e desta vez com informações sobre as eleições 2022. Cerca de 14 senadores vão tentar a reeleição nas eleições de outubro. Eles vão tentar a reeleição para mais 8 anos de mandato no Senado Federal. No total, são 237 postulantes a 27 vagas em disputa. A média é de 8,7 candidatos por vaga. É a corrida para o Senado mais concorrida em pelo menos 30 anos, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto os deputados têm mandato de 4 anos, os senadores têm mandato de 8 anos. Em 2022, termina o mandato de um senador de cada estado. Ou seja, neste ano, os candidatos disputam apenas uma vaga. Nas eleições de 2026, o número de vagas dobrará em relação a este ano e serão eleitos dois senadores por estado. Entre os senadores que estão nessa porcentagem, está o senador Omar Aziz, do PSD, que está buscando a reeleição. Ele disputa o voto do eleitor contra o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, além dos outros candidatos que estão na disputa no Senado Federal pelo Amazonas. Para mais informações, você acompanha acessando amazonas1.com.br ou acompanhando as nossas redes sociais. Eu sou a repórter Camila Duarte para o portal AM1 nas eleições 2022. Amém. 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 Amém.